Fala aí pessoal, beleza? Eu estarei fazendo um vídeo pra vocês aqui, mostrando por que a lâmpada não acende, a lâmpada do teto, a luz de cortesia do teto não acende quando abre a porta. Provavelmente pessoal, é o fusível. Qual fusível? Vocês vêm aqui no esquema da tampa e vêm aqui no sexto fusível. Aí vocês vêm aqui pessoal, no fusível de número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas esse daqui né, vocês vão retirar e vão ver aqui ó, se não está rompido. Ó, ele tá rompido pessoal. Esse fusível tá rompido. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar ele. Como eu não tenho ainda, vou colocar esse daqui de... Vou colocar esse daqui de 7,5. Vou colocar esse daqui pessoal. Olha aí, podem ver pessoal, que a luz já funcionou. Ó, foi um simples fusível pessoal. Já está funcionando de novo ó. Um simples fusível rompido faz com que a lâmpada não funcione. E está funcionando agora. 100%. Fusível de número 6 pessoal. Coloquei uma... Coloquei o fusível de 7 porque não tem o de 10 aqui. Mas logo logo vou substituir pelo... De capacidade ideal. Muito obrigado e até mais pessoal. E uma coisa interessante também pessoal. Quando vocês trocam o fusível. Da luz de cortesia. A luz do painel volta a funcionar. A quilometragem volta a funcionar ó. Antes não aparecia. Estava apagada a tela. E agora está funcionando. Fala, não me diga. Fala, não me diga.